Não vou mais negar que tem umas casas no meu nome e uns apartamentos Mas na vida o ano Robocop, por que tal que corto? Que tem umas casas no meu nome e uns apartamentos Essas malandras, assanhadinhas E só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, Vral vem pra favela Vai, 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 vai Vai ter na descrição e só marcha, rapaziada Tamo com o Santanao aqui, certo? Tamo voltando do trampo, rapaz E esse videozão, acho que não vai ser muito alegre pra vocês, né rapaziada? Pra quem não sabe, eu tô com a R1200 aí, rapaz Só que essa R1000 é emprestada, é de um parceiro Eu fiz meio que uma troca pro parceiro, tá ligado, rapaz? Eu peguei a R1000 por uma semana e ele vai ficar uma semana com a minha CBR Que é novo no canal aí, mano Eu tenho a CBR 1A99 Só acompanhar, mano, se inscreve no canal Vai na playlist de video real que você vai Ver o que acontece aqui na série, tá ligado? Mas voltando no assunto É... Eu emprestei a CBR pro mano Mano emprestei o R1000, suave É... Cada moto tem um jeito pra você mandar um grauzinho, tá ligado? E a CBR é difícil demais, rapaziada Pra você dominar ela, tá ligado? É difícil demais por ser uma moto carenada Muita arisca, tá ligado? É foda Ela bambeia demais, rapaz E parece que ele mandou um grau E mano, acabou dando um virote E a traseira da CBR meio que, mano Deu uma levantada Quebrou Quebrou Dinador quebrou Mas foi só a traseira só E arranhou um pouco do... Da pintura da moto Mas... Eu vou encostar lá na casa dele Hoje... Já, já, né? Tô indo pra minha casa agora Vou pegar a R1200 E vou partir lá pra goma dele Vou ver o que que deu na R1000, tá ligado, rapaziada? Ou na R1000 Vou ver o que deu na CBR, tá ligado? Vou ver o que aconteceu na CBR O que que nós vai ter que fazer, tá ligado? Então só vamos, mano Tamo escutando o somzinho, tá ligado? Santana não tava... Um dia parado Porque... Ele tá naquelas, né, rapaziada? Se eu for parar numa blitz aí E acaba dando um péssimo, né, ruim? Acaba dando um péssimo demais, tá ligado? Pode acabar dando um ruim Porque eu não tô com medo desse carro Eu tô com medo desse carro Tá um rolo E ele tá abaixo Tá suspensão fixa E tá com som, mano? O carro tá boqueta, rapaziada? Tá chave de enquadro Por isso que eu tô parando em alguns sinais Aí Tá ligado, né, cachorro? Pra não chamar muita atenção dos polícios Ainda por cima tá sem placa, rapaz Tá sem placa Mas logo menos ainda Vai tá indo lá emplacar o bichão Pode crer? Então, mano Pra você que não quer perder os vídeos aqui no canal Se inscreva aí no botão vermelho Ativa o sininho Dá aquela atençãozinha pra nós Pode crer? Dá aquela força E é nóis, rapaz Ligatora esses caras com essas barcas aí, parça Se não, eu ia logo fechar Vou logo passar Tô nem vendo Certo, rapaziada? Acho que esse daqui vai ser os últimos vídeos na casa ali Porque eu vou tá me mudando Na casa dos meus pais que eles construíram Já tá pra finalizar Vou morar do lado dos caras Dos moleques Do menor Do Paulino Do Ricardo Vou ser vizinho dos caras E é só força, velho Só força Logo menos vocês vão ver o vídeozinho aí na nova casa Até que hoje eu saio um pouco cedo Do tronco Mas tá mal transitando essa cidade, né, rapaz E os caras pagam um pau pro Santanão Tá ligado Logo e baixo Deixa o loucão dançando Ih, Jagun Só o Jagun Estão dançando lá Ih, filho Olha o trabalho com esses caras da rapaz Por isso que eu tô andando tudo certinho com o Santana, rapaz Você é louco Não pode bobear não, cachorro Não pode bobear com o Santana não Porque se perder pra tirar vai dar um rolo Deixa eu ver como que eu posso tá parando aqui Tem que me assistir, senão o bichão não sobe não Mano, vou colocar ele na sombra Porque se eu colocar o carro aqui As motos não vão conseguir sair A R1000 Ai, caralho Vou dar uma pegada Tem que levar na Legalize lá Pra dar mais um talentinho num carro Tá ligado, rapaziada? Pra dar mais um talentinho nesse carro Tem que colocar a placa Tem que arrumar esses milho Que não tá pegando Tem que trocar essas rodas Não sei se eu comentei com vocês aí Mas se pô, eu vou pegar umas Orbital aí do menor Que ele tá vendendo Pra colocar no Santana não Vou ver se ele faz um precinho aí pra nós Porque tá ligado Eu só vou usar o Rafa Aqui na Ipaço A gente tá bem novo, tá? Só faltar as rodas pra tá colocando nele Se eu for colocar as rodas, rapaziada Vou ter que dar uma levantada nele, Rafa Então, antes aí você já vai vir o Santana não alto Porque antes de eu pegar essas rodas aí Eu já vou ter uma levantada nele Já, já vou dar uma levantada Só a força, velho Vamos encostar aqui Que eu vou pagar uma dúvida que eu tô exausto Eu vou encostar na casa do mano lá pra ver Ó a 99 Ó, mano, a 99 fica pequena no lado da R1000, hein? 99, ó o Desivão, Rafa Ó o Z-Trude Tiger Tenho que gravar uns vídeos com a 99 Próxima semana eu vou lá no interior lá Pra ver se eu acho as rodas dessa moto Vou pintar essas tampas de cinza de novo Dá um talentinho na moto, Rafa Porque, mano, a 99 tá abandonada Tô andando só com a R1000, tá ligado? Essa semana, mas Não vai voltar Fui lá emplacar as duas motos, certo, Rafa? Ó, ó Placando a R1000 Vou deixar ela meio que assim, ó Reta Por causa do grau, né, Rafa? Pegar primeiro, ó Paralama É, paralama aqui embaixo, tá ligado? Pega o primeiro paralama Não pega a placa Truque a placa ali da Na Novichola Dá uma atenção Tá PVSP Pra quem não sabe quem tá PVSP, mano É cidade que eu moro, tio Certo? Placinha aí daqui de Naipas 99 Toma É nóis, Rafa Já volto aí Só a força, rapaziada Bora encostar lá na casa do mano Vou com a R1000 Sem retrô Sem bauleto Alguém tá emplacado Mas tem que tomar cuidado aí Que esses dias eu dei uma fuguinha com ela, né, Rafa? Pra quem perdeu o último episódio lá Dá atençãozinha que Foi aquelas fugas de respeito, tá? Fugou na da Blitz, cuzão Daquele Naipas A exposição não conseguiu pegar não, hein Nós vim poupar a pista, fi O bagulho foi louco Chama de ladrão Aligado, bagulho é que é foguetão danosa Tô com medo de ter comando de novo no posto Então eu vou por aqui Vou dar uma olhada ali Se tiver comando no posto Eu passo reto Agora se não tiver Tá suavão Tá ligado, rapaziada Vai gostando do videozão Deixa o likeão Eu queria ficar com essa R1000, hein Falar pra vocês O bagulho é foguetão, tipo O bagulho é foguetão danosa A motinha boa, rapaziada Confortável, hein, mano Tá ligado que ele Naipão Eu tô devendo uma viagem aí pra vocês Com a CBR, pode pá Tô devendo uma viadinha aí Mas logo menos ela vai tá fazendo essa viagem aí, rapaz É, depois que ela voltar, né, rapaziada Que eu acho que agora Vou ter que combinar com o mana aí Pra tá levando Algum mana aí que pinta a moto Pra tá pintando minha moto Tá comprando outra B10 aí pra ela E ver como que Vai ficar a motinha, né, rapaz Tá ligado, chama Eita porra Para aí Será que não colocou o retrô do cara? Não colocou nada O cara não voltou Mas é, vou dar um salvinho nele aqui, rapaz Então, rapaziada Troquei uma ideia aqui com ele, certo? CBR tá ali Tá um pouco suja a moto Mas, mano É... Zoou um pouquinho a pintura desse lado Não vai dar pra vocês verem aí na câmera Mas zoou um pouquinho a pintura desse lado E... Mano A traseirona, rapaz Olha o iluminadorzão Como que ficou a traseira Quebrou aqui, ó Me quebrou Não vai dar pra ver direito Mas... O fogo tá pra cima Irmão, parça O banco me quebrou No meio O banco me que envergou Mano Sei que fica Que aconteceu nessa moto Não, rapaziada Não sei, parça É maldade É foda Mas aí Tá andando Normal Mas Vai ter que Fazer isso, né Vai ter que arrumar Mano Diz que vai pagar tudo Então tá suave E... Mano Vou aproveitar Que eu vou fazer essa reforma Vou fazer um projetinho Nessa moto, rapaziada Não vou falar pra vocês Mas se vocês quiserem Ficar sabendo, mano Só dar um aguarde aí no canal Se inscreva no canal Do botão vermelho Ativa o sininho Que logo menos vai ter projetão Nessa moto, capa Pode crer, rapaziada Vai ter um projetinho da hora Pra nós estar fazendo nela, certo? Ela vai voltar daqui de naipão E só força, velho Vou ficar com a R1000 dele Uma cota Mais uma cotinha Pode crer Ele tem em altas motocos Aonde tem uma... Uma XR também Então Tá suave Ele não vai ficar de pé Vou ficar com a R1000 dele Diz que é pra mim Tá ficando E é isso Acho que eu nem vou andar Que a R1000 direito Com medo de cair Aí tem que pagar Você tem que pagar Essa moto aqui Eu tô fodido Mas aí, ó CBR lá, ó É louco Vamos encostar pra goma, rapaziada O vídeo usando Não vai ter muito grau Mas Mano É isso aí, rapaziada É foda Mandei parceiro Vai pagar Então tá tranquilo Não fiquei bravo É isso, cuzão É isso aí, rapaziada Vou encostar pra minha goma Tá filmando? Eu vou deixar essa moto Entocada agora, rapaziada Eu vou andar com ela direito Agora que a bichona Tá emplacada em tudo O último sufoco Que eu passei com ela Aí que foi a fuga Nem pá Tô suave de andar nela, filho Vou ficar tranquilão Andando com a 99 É... Andando com o Santanão Foda que o Santanão Eu não tô podendo andar direito com ele Mas Daqui pro final do... Do próximo mês, né Que esse mês já tá acabando Daqui pro... Pro final do próximo mês Aí ele já vai tá em dia Já vai tá com as rodas Já vai tá daqui de naipão Todo legalizado Aquele grauzinho de quebra, né, rapaziada E, rapaziada Vou pedir um baguinho aqui pra você, mano Você quer assistir o vídeo até agora Dá uma compartilhada aí pra nós Compartilha com um amigo seu aí O videozão, pode crer Dá aquela atençãozinha Mano, tô até meio pá de mandar grau Com essa moto, parça Que choque agora, velho Porque se eu cair aqui Quebrar, ó, parça É papo de 100 mil, tá Se eu cair Quebra esse bico aqui Nossa Prejuízo do... Caralho Tô passando um monte de sinal vermelho mesmo Aqui na cidade Não dá nada, não É... Caralho, o Santana tá ali, né Tá, caralho Na sombra, tá Final de semana aí Esse pá vai ter mudança, rapaziada Então a próxima semana aí Vocês vão ver eu já na casa nova Esse pá, esse aqui vai ser O último vídeo nessa casa Mas é isso, rapaziada O Santana não tá ali Vou tá encerrando o vídeo por aqui, certo Se você gostou Deixa aquele likeão pra nós Compartilha nas redes sociais É nóis, rapaz Tamo junto Então, pode pá É nóis Tchau Tchau